Tem, tem, tem Tem Tem, tem O baguinho te pegando, você geme, geme, geme Me põe no alquim Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Xeme, xeme, xeme Me põe no meu ovo Xeme, xeme, xeme Toma, toma dedadinha Xeme, xeme, xeme Toma linguadinha Xeme, xeme, xeme Me põe no meu ovo Xeme, xeme, xeme Toma, toma dedadinha Xeme, xeme, xeme Toma linguadinha Xeme, xeme, xeme Cê tá na piroca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL